A CIDADE NO BRASIL Pode deixar, pai. A gente não vai se atrasar, confia em mim. O lugar é super legal. Cuidado! Seu idiota! Tá bom, sua calma. Eu tô calmo desde antes de você nascer. Ai! É a mãe camela. Tá agitada. Reconhece ele? Abu Fahad Ahmad Ayweswas. Ele é um poeta famoso. Mas eu tô escrevendo um poema excelente. Sucesso garantido. Eu me esforcei muito nele. Quem é você? Não, quem é você? Essa é minha casa. O que é isso, cara? É fogo, não tá vendo, não? Para! Para! Escuta, moça. A gente vai te pegar mais cedo ou mais tarde. É sério, você não vai achar ninguém no deserto. Peguista! Eu tenho uma pergunta. Por que falam que camelos são rancorosos? Você tá com medo? Caramba! Eu tenho uma pergunta.